Eu já disse que não estou doente. Tu não me contrarias, Teresa. Eu sou médico, não te esqueças. E por isso não vou deixar que tu agraves o teu estado de saúde. Mas qual estado de saúde? Faz-vos assim tanta confusão que eu esteja mais magra. Tu não estás magra. Estás doente. É por isso que te andas a sentir mal. Diz-me há quanto tempo é que deixaste de comer? Teresa, responde-me. Tenho comido o suficiente. O teu corpo diz exatamente o contrário. Oh, filho, o que é que tu fazes à comida? Andas a vomitar? Deixem-me em paz. Não, não te vamos deixar em paz, nem vamos deixar que tu te mates aos poucos. Percebes? Também não gosto muito de viver assim. Assim como? Com este aspecto. Eu não gosto de mim, por isso tanto me faz que posso morrer. Oh, filho. É verdade, mãe. Eu sou horrível. Horrível é o que tu estás a fazer a ti própria. Eu estou a emagrecer porque estou farta de ser gorda. Uma coisa é ser gorda, a outra é estar doente, que é o teu caso. E tu não és gorda, nem nunca foste gorda na vida, Teresa. Pois é, como eu me sinto. Tu estás doente. Portanto, agora, queres ser mais bonita e normal é estar doente. Olha, não sabia. Teresa, acabou. Deixaste de ter liberdade para te dar-te a destruir. Solamente tu não me teras percebido antes do que se estava a passar debaixo do meu teto. Mas a partir de agora tu vais curar-te. Eu não preciso me curar. Tu vais começar a comer, nem que seja preciso dar-te comida na boca. Tu não me podes obrigar. Isso é o que vamos ver. Eu não preciso me curar. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar.